Boa noite, amados e amadas de Deus. Eu espero que desde ontem, quando a gente se viu, a gente tenha passado essas últimas 24 horas na paz, no amor, na concórdia. Claro que isso não acontece sempre, às vezes acontece um problema, no trabalho, um problema a mais na família. Hoje minha mãe, por exemplo, estava pronta para uma viagem, está dodói, a gente fica muito triste, porque ela não vai poder ir conosco. E aí vai acumulando essas tristezas, essas dificuldades. Chegam as pessoas com notícias que não são tão boas. Mas a gente persiste e a oração é um alimento na persistência. Porque persistência é uma força, mas é uma força que brota da esperança. A gente ouve falar muito de resiliência. Resiliência é a capacidade de suportar os intempéries da vida. Por exemplo, existe uma rocha, ela é forte, mas ela não se adapta às realidades. Então, acaba sofrendo. Que seja a água, aos poucos, ela vai perdendo a sua forma, vai se arredondando. Um pé de, como é que fala, de bambu, um bambuzal, tem muito aqui na roça. O bambuzal é resiliente. Vai o vento, ele quase praticamente que deita, se levanta de novo. Vem o vento, ele praticamente parece que vai quebrar e não quebra. Então, tem essa capacidade. A resiliência hoje, você paga um curso de um coaching lá te dizendo, olha isso, aquilo e aquele outro. Mas o alimento para a resiliência no ser humano é a oração. É. Por isso, no final de noite, quando a gente vai enfrentar muitas vezes a nossa cama. Por que eu digo enfrentar? Porque às vezes a cama é pesada, a cama desperta em nós uma realidade de consciência. Quando a gente está parado, em silêncio, com os pensamentos. E aí nasce uma guerra, até mesmo inconsciente. Por isso, esse programa estrategicamente colocado um pouquinho antes de você se deitar para dormir. Para que você tenha um momento de oração, acalme o seu coração. Tenha condições de respirar e assuma na tua vida a vontade de Deus, de um bom repouso, para que amanhã você acorde, tendo um santo dia e enfrentando as dificuldades a partir da força de Deus. E eu separei, aliás, um trechinho da palavra de Deus. O senhor devia anotar aí, Mateus 21, 22. E que diz assim, facinho até de decorar, né? Tudo que na oração perdi, diz com fé, vós o recebereis. Olha aí. Mas talvez essa palavra possa despertar em você e falar assim, padre, eu tenho fé, eu tenho pedido. Mas a fé, ela demonstra intimidade. É. Muitas vezes nós achamos que Deus vai realizar aquilo que nós queremos. Mas não, a fé nos dá a graça de perceber que junto a Deus nós somos amigos e que nem sempre aquilo que nós desejamos, de fato, é a vontade de Deus. Importante sempre a gente pensar nisso. É nesse momento de graça, então, que a gente, já preparando o nosso coração, queremos chegar mais perto do coração de Jesus, acalmar e rezar. Vamos preparar com essa vinheta. Amém. Quem pede é porque acredita, digo sempre isso, se aproxima do coração de Jesus, confia, confia. Ouça de Deus através da voz do Padre, através da sua televisão, confia. Porque quando a gente sai com confiança, a oração ganha um sentido novo. E eu quero rezar pelo Jorge Ney. O Jorge Ney de Arcolo Souza, de Ilhéus, na Bahia. E ele diz assim. Agradeço todos os dias pelas graças alcançadas da minha vida e na vida de todos da minha família. Peço orações por todas as famílias do mundo, paz e bem. Obrigado, Jorge Ney, obrigado pela tua oração. Tomo posse também da benção para a minha família, como cada um que nos assiste. Também quero trazer presente a Vilma Silveira Lucas, de São Pedro, São Paulo. Olha aí, o padre vai sempre fazer retiro lá, todos os anos, na cidade de São Pedro, lá no Seminário Santo Antônio, no Alto da Serra. A sua bênção, padre Márcio, peço oração pelo matrimônio do meu filho. Peço a graça de reconciliação e de perdão. Que meu filho possa entender o que é ser um verdadeiro esposo e chefe de família. Deus o abençoe. Obrigada, Vilma. Vamos rezar, rezar, né? Cada vez a gente vê e percebe esses problemas, né? Dos nossos filhos, especialmente quando eles se deslocam um pouco, né? Daquilo que nós aprendemos e nós ensinamos. Você pode seguir o padre Márcio Tadeu também no Instagram, pode pedir oração. Qualquer hora do dia, você pode pedir oração, pode colocar. Nem todas a gente lê aqui, mas eu posso te dizer que todas nós colocamos juntinho do coração de Jesus. Inclusive, para o TP voltar a funcionar. Eu quero trazer a oração do Emanuel Barreto Rios. O Emanuel Barreto Rios, ele está dizendo assim. Boa noite, padre Márcio, a sua bênção. Deus te abençoe. Fale no seu programa do casal Silvia e Emanuel, de Pindamonhangaba. Estou falando e estou rezando pela sua família, por cada um de vocês. Também tem mais gente aqui pedindo oração. Opa! A Olga Silveira, ela está dizendo assim. Padre, a sua bênção. Deus te abençoe. Que Jesus e Maria continuem abençoando o Senhor. Pode deixar que a gente vai estar rezando. Meu nome é Olga e moro na cidade de Itu. Assisto o seu programa das 23h30 na Rede Vida todos os dias. Obrigado, Olga. E nós vamos estar rezando. Vamos ao último aqui. A Suzy Lima está dizendo assim. Padre, quero que o Senhor reze pela saúde do meu pai. Vamos pôr o papai nessa oração. Amados, eu quero fazer um pedido especial. Eu sei que muitas pessoas estão sensibilizadas nesse momento. Uma pessoa muito querida por mim, um amigo, um próximo. A gente não se vê muito, mas se viu mais no passado. Agora ele tem uma responsabilidade muito grande. Mas é o prefeito da maior cidade do nosso país. O meu querido Bruno Covas. Uma pessoa honrada, está aí. E que foi diagnosticado com um câncer no trato digestivo. Ele está internado. Continua, mesmo internado, administrando essa grande cidade. Com todos os seus problemas, apresentando soluções. Está no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E hoje ele fez a sua primeira sessão de quimioterapia. Bruno, força. Nós sabemos a tua luta. Sabemos o teu desejo, realmente. De cada vez mais seguir a vontade de Deus. Servindo através da tua vida. O povo de São Paulo. Através desse honrado cargo que você tem. Então, que Deus te abençoe. Deus te dê coragem aí. Todo enfrentamento. Para que você possa sair vitorioso. Conte com as nossas orações. Vamos estar rezando para você. E eu vou agora. Por Rio Grande do Sul. Meus queridos amigos, irmãos, gaúchos. E vou falar com a cidade de Imbé. A Elizabeth Finger Acauã. É isso, Elizabeth? Isso. Ah, então eu falei certinho. Que Deus te abençoe. Obrigada, Bernardo. Sua benção. Deus te abençoe hoje e sempre. Obrigado por você ter entrado em contato com a gente. E nos dar alegria da sua presença. Né? Através do telefone. Mas para todo o Brasil. Hoje ao vivo pela Rede Vida. Eu escuto tanto o seu programa. Sou prefeitora da Rede Vida. Através do telefone. Muito obrigado. Sua senhora, então, não só participa, né? Sua senhora é patrocinadora desse programa. Que bom. Obrigado. Sim, com muita fé e sincero, né? Então, eu gosto de ajudar na Rede Vida. Muito obrigado. E como trem bom é rezar, vamos rezar para Elizabeth você colocar suas intenções e também despertar no coração do Brasil. E eu, às vezes, alguém que está passando pelo mesmo problema também, pega aí a onda da tua oração e consegue a graça. Porque eu tenho certeza que quando a gente se nutre de Deus, a graça acontece. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurais e achareis, batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço a graça. Elizabeth, amada, qual a primeira graça que nós vamos colocar juntinho do coração de Jesus? Eu quero pedir, Pai, a oração pela alma da minha irmã, a Lúvia Maria, a calã que partiu para a gente, nosso pai maior, e agora dia 25 de 10. Que ela estava acamada, que ela estava numa situação bem difícil. Recende então, nós vamos colocar, hoje não rezo mais missa, mas amanhã rezo, vou colocar o nome da sua irmã. E sobretudo, a saudade, né? Celebrar a saudade daqueles que se partem. E no próximo sábado, a gente lembra também de todos aqueles que amamos e que já se encontram no mistério da eternidade. E por isso a gente reza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Poupou o nosso que cada dia nos dai hoje. Rezoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não nos deixeis cair de essa forma de livrar-se de nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como a hora no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. A meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Ao vosso Pai e em vosso nome eu peço a graça. Elisabete, amada, qual essa segunda graça que nós vamos colocar juntinho ao coração de Jesus? A segunda graça é pela saúde das minhas filhas Janaína, Ângela, Caduílios, meu neto Vinícius e meus gêneros Jonas, João e Adelias. Rezemos então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Poupou o nosso de cada dia, nos dai hoje. Rezorei a nossa defensa, assim como a nossa defensa, que a gente tem ofendido e ainda nos deixou de crescitação. Um desprezo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como a alma precisa, agora e sempre, amém. Sagrado coração de Jesus. Eu confio e espero em vós. Ao meu Jesus que dissestes em verdade, vos digo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Apoiado na infabilidade de vossas palavras, eu peço a graça. Elisabeth, amada, com confiança, com a terceira graça que nós vamos depositar juntinho ao coração do nosso amado Jesus. A terceira graça é pelos meus irmãos, Jairo, Alencar, Aponte e Hermana Nara. E a senhada de Anete, Claudete e Rita, que estão precisando muito de oração. Vamos então com confiança, colocados pertinho do coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe a nossa os atentos, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido, que menos deixeis que a tentação, mas livrais de mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ouve ai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como mora no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Oremos ao sagrado coração de Jesus, a quem é impossível não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, pobres pecadores, e concedem-nos as graças que vos pedimos por meio do imaculado coração de Maria, vossa e nossa, eterna Mãe. São José, Pai adotivo do sagrado coração de Jesus, rugai por nós. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós, pirando, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, que esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Elisabeth, que Deus te abençoe, te dê a prosperidade, te dê a saúde. Obrigado por você e milhares de pessoas do Brasil acreditarem na Rede Vida e como benfeitores, patrocinares, por exemplo, este programa, o Conta Comigo, que vem daqui a pouco. Obrigado mesmo pela tua ajuda. Deus. Oi? Pode falar. Eu te agradeço, Paulo, por ter participado, eu adoro o teu programa, sou fã da Rede Vida e espero que esses programas continuem seus aqui na minha casa. Obrigado, Deus te abençoe, uma boa noite para você e todos os seus. E a gente segue. A gente ouve agora, nesse clipe, a vontade de seguir o Senhor. E o Frei Gilson, que canta tão bem isso, porque é um testemunho da sua vida também, o seguimento de Jesus. Vamos lá. Música Teu amor me sustenta. Eu vou deixar-me guiar, e me abandonar, e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei, Senhor? E quem me apoiarei? Para onde eu irei, Senhor? E quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Olha que lindo. Isso é uma forma de oração, não é? Dizer, Senhor, nada mais, só tua graça me basta, e o teu amor me sustenta. Esse programa é feito porque a graça de Deus chegue até você. Mas nós precisamos e queremos rezar a sua vida. Por isso, participe conosco. Junte-se a nós e ajude-nos a rezar a sua vida. redevida.com.br barra vida em oração, sem acento, sem o acento, sem o cedilha. Você participa, tem um quadrinho lá bonitinho. Você vai clicar, padre, quero pedir oração. Você leia aí, padre, quero até dar um testemunho. Padre, tem uma pergunta espiritual para fazer para o Senhor, acompanhamento espiritual. Padre, eu quero, como tantas pessoas todos os dias rezam ao vivo, ser alguém que reza ao vivo com o Senhor. Pode só clicar lá, deixar o seu telefone e fazer menção a esse quero participar do programa Rezando a Coroinha ao vivo. O telefone que a gente vai ligar para você tem o prefixo 17, tá bom? Às vezes as pessoas não atendem, a gente tem que passar para outras. Aí elas ligam de novo ou escrevem reclamando. Não, tem que estar também no telefone que dê para você atender, especialmente quando a nossa produção te liga à noite. Mas, gente, eu tenho um recado muito especial que vai deixar, eu acredito, todo mundo muito feliz. E é muito importante também. Na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro, a partir das 8 da manhã, estreia aqui na Rede Vida de Televisão, a novena Maria Passa na Frente. É, a novena da Rede Vida de Televisão, Maria Passa na Frente, com a apresentação de nosso querido Padre Lúcio Sesquim. Você é o nosso convidado, porque você dorme bem e acorda cedinho. Liga lá, 8 horas da manhã, na próxima segunda-feira, e o nosso querido Padre Lúcio Sesquim vai estar com essa novena linda. Já para começar o dia, passa na frente, passa na frente, Senhor. Nós vamos pedir que o Senhor passe na frente agora na vida da Sônia Barbosa, Oliva, que é de Guaratinguetá, né, cidade nosso querido, o primeiro santo. Nós tivemos a primeira santa, mas o primeiro santo, né, São Frei Galvão viveu durante muitos anos também lá em Guaratinguetá. Tem todo um santuário muito lindo lá. Aliás, meu abraço aos padres do santuário, do Santo Antônio, Maria Galvão. Ela diz assim, a Sônia, boa noite, padre, sou uma mulher de 45 anos. Sempre tive o sonho de me casar e ter filhos. Tenho uma família muito grande, estudei, me formei. Graças a Deus, hoje eu vivo com os frutos desse trabalho. Sou pedagogo e trabalho com crianças. Mas, infelizmente, até agora não encontrei um parceiro para que eu pudesse formar essa tão sonhada família. Com o passar do tempo, tenho consciência que não poderei mais gerar filhos. E essa possibilidade de não conseguir realizar meu grande sonho está me fragilizando. Sempre tenho a sensação de que falta alguma coisa. E sei que é a família, os filhos. Padre, peço tua ajuda para que eu possa, de alguma forma, ver uma luz em minha vida. Sônia, eu quero trazer presente uma história que talvez pareça triste, mas ela pode te ajudar. Ninguém pertence à gente. Eu acho que ao longo da vida e a maturidade nos dá essa oportunidade de perceber que Deus é que é a grande necessidade das nossas vidas. E que a missão, ou seja, aquilo que Ele coloca diante de nós, também é uma cruz. Deus, tem muitas mulheres como você, que sentem o desejo de ser mãe, de encontrar alguém especial e que não conseguem. Eu faria, junto com você, a pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu me lembro de um autor, e quero contar essa história bem rapidinho, antes que passe o nosso tempo, e hoje já é quase amanhã, que Ele passou uma vida inteira perseguindo uma borboleta. Chegou até comprar uma ilha. E quando Ele comprou aquela ilha, ao alto lá dos seus 92 anos, para conseguir essa última, a última borboleta que faltava na sua vida, Ele desistiu num certo momento, com mais de 90 anos. E um dia Ele foi sentar e contemplar a paisagem. Naquele momento, a borboleta, que Ele procurou a vida inteira, assentou-se no seu joelho. E Ele diz assim, se eu pudesse viver a minha vida, tudo teria sido diferente. Teria tomado mais chuva, viajado mais, passado às vezes por cima dos meus medos, aproveitado com intensidade, não aquilo que eu persegui, mas aquilo que Deus me proporcionou. Essa é a resposta. Tome a posse do que Deus te proporcionou, e quem sabe, a família, como essa borboleta tão sonhada, quanto menos você espera, ela a sente bem perto de você. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, dando a cada um de vós uma noite tranquila, e no fim da vida uma morte santa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu te espero amanhã, onze e meia, aqui na Rede Vida, daqui a pouquinho tenham conta comigo, certamente muito especial, dando continuidade ao início da madrugada da Rede Vida, mas, como eu disse, até amanhã. Permaneça em Deus e eu te espero. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.